Olha que inauguração hoje da drogaria Thelma Passos Vai ter forró? Arruma já Só aqui É só eu mesmo Hoje a inauguração Aí eu doutor minha Beti, chame Vicente, me sente pra ir filmo tudo Ela já foi atrás de mim Beti, Beti Ali é impossível Por isso tu tá gravijado Mas eu já tinha visto Eu já tinha visto fazendo a construção Tudo que mexe aqui no comércio Veja Olha essa música linda Se der um risco na parede eu tô lá olhando Olha, teve chuva em Pernambuco aí, olha Aqui teve também, olha Aqui Quem fez foi eu e Zé da Beto Achei que não foi a papelão Foi não Foi de outro mundo que fez a papelão, sabe? Não, foi eu e Zé da Beto Em 2002, por aí assim Ele é oficializado mesmo Olha aqui Lembra da farmácia de João dos Passos Hoje virou a farmácia Thelma Passos Tá abrindo as portas hoje aqui no centro Tá certo? Ou isso é uma É só o início Olha aqui onde João dos Passos ficava Atendendo as pessoas, né? Que aquilo é exatamente o ponto dele E como é que fica? Você vai trazer outra pra cá? Não, essa é filial É filial É filial Lá fica Vai ficar Funcionando normal É Beleza Muito bem Muito bem Aqui é a filial Era pra ter Dado um grito maior hoje assim, né? Porque também aqui ficou Desamparado assim E Ficou meio fechado a frente É Mas é pra fazer uma brincadeira, sabe? Um brinde, vai ter brinde daqui a pouco Daqui a pouco E ele vai começar a andar boa Hum Tá? Então se você tiver chamado ao dinheiro, e a vida? É E a Dima? Onde ele vai? Puxa gente